Seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Juliana Nadeu e hoje nós vamos ter a nossa aula de Matemática lá do Aprender Sempre, volume 3. E quem vai me ajudar nessa aula para ficar mais especial ainda é a professora Vivi. Obrigada, professora Ju. Bom dia, terceiro ano. Quarta-feira, dia da gente estudar juntinhos Matemática com a professora Ju. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, professores. Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos. Bola, professora. Obrigada. Olha só, então, nessa semana aqui, aqui no Centro de Mídias, nós estamos desenvolvendo a sequência didática 2 do Aprender Sempre, volume 3, tá bom? Nessa semana, a gente vai dar exclusividade para Matemática. Então, vão ser 10 aulas grudadinhas assim, 2 aulas ontem, 2 aulas hoje e amanhã mais 3 aulas e depois mais 3 aulas, para a gente dar exclusividade para Matemática e o desenvolvimento do Aprender Sempre, volume 3, tá bom? Então, na semana que vem, vamos dar exclusividade para a língua portuguesa, tá? Ontem nós tivemos a aula 1 e 2. Hoje nós vamos ter a aula 3 e daqui a pouco, depois do intervalo, a aula 4, tá bom? Para os alunos, vocês já devem ter separado o material para realizar as atividades. Se você já tem o material do Aprender Sempre, pode utilizar ele tranquilamente. Se você ainda não tem, porque não pegou na escola ou algum motivo aí, pode usar o caderno para fazer atividade que dá tranquilo, tá bom? Então, caderno, lápis, borracha e o material do Aprender Sempre para desenvolver as atividades aqui. Professores e professoras, as atividades do Aprender Sempre foram concebidas para um trabalho presencial na escola. Como a gente sabe que ainda tem crianças que não voltaram para o presencial, então, aqui no Centro de Mídias, a gente vai trabalhar as atividades do Aprender Sempre com algumas pequenas adequações aí para a nossa realidade de 30 minutos de aula aqui na televisão, tá bom? A comunicação de vocês, alunos, vai ser direta com o professor pelo chat do ano e da turma. E os professores, que já fazem isso brilhantemente, desde que nós tivemos essa mudança no aplicativo, vão trazer aqui no chat com a gente as contribuições de vocês, as suas dúvidas, né? Então, professores estimulem os alunos a participarem no chat por ano e turma. Se vocês não conseguirem realizar a atividade junto comigo aqui, não tem problema. A aula fica gravada no repositório de vídeos do Centro de Mídias, no YouTube e no Facebook, tá bom? Então, vamos para a habilidade da aula 3, tá bom? Nós vamos trabalhar a EF03MA24, que é resolver e elaborar situações, problema que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. Muito bem. Agora, professora Vivi, eu não sei se eles estão lembrados que ontem a gente começou falando de 4 crianças nessas atividades. São o Emerson, a Maria Cecília, a Eliane e a Grace, que passam todos os dias depois das atividades no Centro de Mídias, eles dão uma passadinha na casa dos avós para contar como foram as atividades, fazer leituras, ajudar aí nas tarefas, algumas tarefas de casa. E os avós não deixam por menos, eles sempre dão os desafios matemáticos aí para essa turminha resolver. E nas aulas que a gente vai tendo, nós vamos resolver junto com essa turminha alguns desafios matemáticos, tudo bem? E hoje o desafio é do Emerson. E ele abriu lá o cofrinho dele e encontrou algumas moedas do sistema monetário brasileiro. Só que antes da gente ver as moedas que o Emerson tinha lá no cofrinho, vamos relembrar as moedas que a gente utiliza aí para fazer compras. Circulam aí no nosso dia a dia, né? Isso mesmo. Nós temos essa moeda aqui, professora. Qual que é essa moeda? Olha lá, turminha. Podem falar, não precisa escrever. Pode falar aí que a gente escuta daqui. Moeda de um real. Muito bem. Então essa moeda é a de um real. Todo mundo já viu essa moeda, né? Sim. Ela tem duas cores. Ela é a maiorzinha que a gente tem. Até porque criança adora falar, né? Vô, mãe, pai, me dá um real. Exatamente. Se eu ganhasse um real para cada vez que eu escuto me dar um real, eu só teria um real. Essa moeda aqui, ó. Quanto ela vale, professora Vivi? Ah, esta é a moeda de 50 centavos. Muito bem. A moeda de 50 centavos é uma parte de um real. Isso, metade. Ela vale menos do que um real. Vale quanto, mais ou menos? Metade, né? Metade de um real. Muito bem. Nós temos a moeda de 25 centavos. Ela também é grande, douradinha, né? Quanto que ela vale para eu viver? Olha, 25 centavos, né? Ela vale um quarto da de um real, né? Metade da dívida de 50 centavos. Então, a moeda de 25 centavos vale metade da moeda de 50 centavos. Ou um quarto da moeda de um real no valor. É só para vocês relembrarem, tá bom? Porque eles já conhecem, eles são muito bons em trabalhar com o sistema monetário. Isso. Nós temos essa moeda aqui, que é a de 10 centavos. E ela vale um quinto da moeda de 50 centavos. Então, se a gente juntar cinco moedas de 10 centavos, nós conseguimos formar 50 centavos. Certo? Isso. E temos aqui a moeda de 5 centavos. Que é a metade de 10 centavos. Que é a metade de 10 centavos. Muito bem. Está faltando uma moeda aqui, professora, que eu não coloquei e foi de propósito. Eu quero ver se os alunos se lembram dessa moeda que está faltando aqui. Ai, ai, ai. Ai deles, vocês não lembrarem, Ju, porque no último momento que a gente esteve junto, estudando matemática, a gente conversou sobre essa moeda. Isso aí. E aí, turminha? Qual que é a moeda que está faltando aqui? Será que os alunos sabem? Sim, olha o que é, Elvin. Um centavo. Um centavo. Nós temos também a moeda de um centavo. Ela não é mais fabricada pela Casa da Moeda, porque o valor, né, o custo de produção da moeda de um centavo estava ficando muito caro. Mas ainda existem algumas moedas de um centavo circulando aí pelo mercado. Então... Elas têm valor ainda, né? Elas têm valor, elas valem um centavo. Mas o preço de custo para produzir a moeda, comprar o metal, moldar o metal, estava ficando muito caro. Então, ela parou de ser fabricada, mas ainda circula no mercado, tudo bem? Mas isso era só para a gente relembrar os valores das moedas que a gente tem. E agora vamos ver o cofre do Emerson. Olha só. O Emerson tinha um cofrinho e ele juntou algumas moedas. E aí, num dia, ele levou lá na casa do avô dele para compartilhar com os primos. Compartilhar não. Mostrar as moedas. Porque, né, compartilhar dinheiro... Vai dar dinheiro. Nem sei, né? Então, ele levou essas moedas aí para mostrar para os primos e gostaria de trocá-las por cédulas de dois reais. Ele não quer mais ficar com moedas, ele quer notas, ele quer cédulas. As pessoas não gostam muito de moedas, pesa, né? Moedas só para o cofrinho. Eu adoro moedas. Quem quiser me dar moedas, quem quiser compartilhar moedas comigo, não tem problema. Olha só. Quantas moedas o Emerson juntou? Vocês conseguem contar, crianças? Quantas moedas o Emerson juntou? É a quantidade de moedas, tá? Literalmente. Quantas moedas vocês estão vendo? A professora Clara diz que gosta de moedas também. É nóis, professora Clara. Olha só. Vamos contar aqui a quantidade de moedas que o Emerson juntou, tá bom? Então, eu vou passar a caneta embaixo de cada moeda e vocês contam junto comigo, tá bom? Não tem problema, pode falar, não precisa escrever. Só fala aí, tá bom? Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, ele juntou treze moedas, tá bom? Quantas moedas de um real será que foram, professora Vivi? Olha, tá fácil ali. Vivi, ele juntou treze moedas ao todo. Olhando só para a de um real, ele tem seis moedas de um real. Isso mesmo, ó. Vou circular aqui as moedas de um real. Seis moedas. Para vocês verem que tem seis moedas de um real. E de cinquenta centavos, professora Vivi? Cinco moedas de cinquenta centavos. Vou circular as de cinquenta centavos para vocês verem só as de cinquenta centavos. Cinco moedas de cinquenta centavos e... Duas. Duas moedas de vinte e cinco centavos. Muito bem. Então, a gente já conseguiu verificar quais moedas e quantas moedas o Emerson juntou. Sim. Mas lembra lá da proposta? Ele quer trocar por cédulas de dois reais. Então, vamos pensar devagar aqui. Quantos reais o Emerson juntou? Ah, importante. Será que as crianças conseguem escrever aí para a professora? Quantos reais o Emerson juntou? Isso. Agora a gente tem que olhar para os valores. Para os valores das moedas. Para os valores das moedas. A Veronilda disse nove reais. Nove reais, será? Juntou nove reais. Treze moedas mais nove reais. Vamos contar então? Será que a Prô acertou que aí tem treze reais, nove reais? Vamos ver. Vamos lá, turminha. Aqui a gente vai contar primeiro as moedas de um real e escrever o valor dela aqui embaixo, tá bom? Então, são seis moedas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis moedas de um real. Seis reais. Seis reais. E aí, lembra que a gente falou das moedas de cinquenta centavos? Quantas moedas de cinquenta centavos eu preciso para formar um real? Será que os alunos sabem me dizer? Com certeza. Duas moedas de cinquenta centavos equivalem a um real. Então, eu vou agrupar as moedas de cinquenta centavos aqui para a gente contar já direto um real. Pode ser? Pode ser, mas posso. Então, vamos lá. Aqui temos... Opa, peraí. É para o... Vai fazer um negócio que não vai dar muito certo aqui. Olha lá. Aqui temos um real. Aqui temos o outro real. Dois reais. Então, tem dois reais de cinquenta centavos, tem mais uma moeda de cinquenta centavos aqui. E agora, Provivi, o que eu faço? Ah, se eu sou você, professora, eu junto essa moeda de cinquenta centavos com as duas de vinte e cinco, que também equivale a cinquenta centavos. Ah, então, duas moedas de vinte e cinco centavos juntas formam cinquenta centavos. Então, eu vou circular as duas moedas de vinte e cinco centavos para formar cinquenta centavos. Cinquenta centavos. Certo? Certo. E daí, eu vou juntar essas moedas todas aqui. Formar um real. Formar um real. Certo? Certo. Então, eu tinha seis reais de moedas de um real, dois reais de moedas de cinquenta centavos. Mais um real. E mais um real juntando uma moeda de cinquenta centavos e duas de vinte e cinco. Agora sim. Quantos reais o Emerson juntou, pessoal? Nove reais. Nove reais, muito bem. As professoras são rápidas, mas eu acho que os alunos são mais, né? Ah, com certeza, eles conseguiram observar que eram nove reais. Bem rapidinho, só de bater o olho. Então, o Emerson juntou nove reais. Reais. Estão acompanhando? Estão conseguindo anotar aí no seu caderno ou no material? Se não conseguirem, não tem problema. Retoma a aula depois no repositório de vídeos. Tudo bem? Sim. Ou vai lendo e resolvendo a atividade aí, porque só participar aqui já te ajuda a resolver a atividade lá no caderno. Tá bom? Sim. Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Quantas cédulas de dois reais o Emerson vai receber nessa troca? Hum, nove reais ele vai ter que trocar por notas, cédulas de dois reais. Ah, eu tenho uma estratégia, Ju. Você tem uma estratégia? Eu tenho uma estratégia. Vamos ver se as crianças têm uma estratégia parecida. Coloquem aí no chat para mim que estratégias eu posso utilizar para fazer a troca das moedas do Emerson por cédulas de dois reais. Vamos ver? Vamos lá. Olha, já estão falando. O Emerson disse que são cinco cédulas de dois reais. Vamos pensar? Hum, cinco cédulas, mas a gente só tem nove reais, né? Cinco cédulas, mas vamos pensar, só tem nove reais. Olha lá. Estão falando cinco, quatro. Que estratégia, vamos colocar aí qual a estratégia que o Emerson ou vocês podem utilizar para a gente chegar à conclusão da quantidade de cédulas de dois reais. Não vale só colocar a resposta. Tem que falar que jeito você pensou, tá bom? Vamos ver? Vamos ver, turminha. Como vocês pensaram? Ah, vamos lá. Olha, o Kelvin já está na terceira pergunta. Ele falou que pode juntar duas moedas de um real e trocar por uma cédula. Ah, então olha só, se eu juntar duas moedas de um real, eu vou ter dois reais. Ficou fácil agora, né, Prô? Ah, com a de um real está fácil. Isso, agora eu quero ver se eles conseguem fazer lá no caderno. Vamos lá, turminha. Quantas cédulas de dois reais vocês vão conseguir só trocando as moedas de um real? Vamos só pensar nas moedas de um real. Isso, tá bom? Nós já temos uma cédula de dois reais. A Prô, a Alessandra, falou que a gente pode ir somando até chegar o mais próximo. Isso aí, Prô. Mas a gente pode pensar, olha lá. Juntou duas moedas de um real e quatro moedas de cinquenta centavos. Também. Então, olha só, aqui eu tenho dois reais juntando duas moedas de um real. Isso, já tem uma nota. Certo? Eu vou fazer um agrupamento diferente para não ficar muito bagunçado aqui, tá? Tá. Ó, aqui eu tenho duas moedas de um real, certo? Isso. Que dá dois reais. Uma cédula. Uma cédula. Aqui eu tenho outras duas moedas de um real, que vai dar a segunda cédula de dois reais. E aqui eu tenho mais duas moedas de um real, que vai dar a terceira cédula de dois reais. Até aí foi fácil. Isso, já temos três notas, três cédulas de dois reais. Isso aí. Então, três cédulas de dois reais com moedas de um real, a gente já conseguiu formar. Agora, com as moedas de cinquenta centavos, o que a gente pode fazer? Eu não vou precisar de duas, eu vou precisar de quatro. É, mas eu posso juntar. Primeiro formar um real e depois formar dois reais. Isso. Que tal? Vamos fazer assim? Primeiro vamos juntar e formar um real com a moeda de cinquenta centavos. Para isso, eu preciso de duas moedas. Eu vou circular de verde para vocês não se confundirem aí, que a professora se confunde aqui. Um real, dois reais. Aqui tem dois reais e a gente já tinha visto, ou outro real, que aqui, para fazer mais um real, eu preciso juntar as três moedas, certo? Certo. Agora, eu posso juntar, tem um, dois, três reais, eu posso juntar para fazer as cédulas de dois reais. Dois reais. Tudo bem? Então, eu vou juntar essas daqui, ó, essas quatro moedas aqui, da primeira linha. Quatro moedas de cinquenta centavos. E aqui faz? Mais uma cédula. Dois reais. Vou pôr uma setinha para vocês entenderem. Ou não, né? Isso, mais dois reais. Certo. Consigo juntar moedas aí para formar mais uma cédula de dois reais, pessoal? Será que eu consigo? Não, né, Prô? A gente só está com um real. É, aqui só tem um real. Falta ainda outro real para fazer mais uma cédula. Então, quantas cédulas de dois reais o Emerson receberá nessa troca? Ele vai receber quatro notas, quatro cédulas de dois reais e vai continuar com as moedas de cinquenta centavos e de vinte e cinco centavos. Isso mesmo. Então, o Emerson pegou todas as moedas dele, mostrou para os primos, foi lá na padaria ou num comércio próximo da casa do avô e pediu para trocar as moedas por cédulas de dois reais. Como ele é muito inteligente, ele já nem levou todas as moedas. Isso, já deixou ele. Ele levou apenas as moedas que ele iria conseguir trocar. E aí, pessoal? Agora tem mais uma pergunta aqui que a gente precisa pensar um pouquinho. De tudo isso que aconteceu, desse negócio de trocar moedas por cédulas, vocês mesmos já identificaram que sobrou moedas, tá bom? Quantas moedas sobram nessa troca? Ah, depois que ele trocou por dois reais, quantas sobraram? Sobrou, exatamente. E aí, turminha? Quantas moedas? Olha, já estão respondendo, Ju. Professora Jaqueline, muito obrigada. Já responderam. Mas eu vou bem devagarzinho aqui, porque às vezes tem algum aluno que ainda está se encontrando. Então, a gente vai bem devagarinho. Vamos fazer novamente a troca para dois reais, que ficou no outro slide lá. Sim. Então, eu tenho aqui uma cédula de dois reais, outra cédula de dois reais, outra cédula de dois reais, quatro moedas de 50 centavos formam dois reais, e aqui eu tenho apenas um real, que não dá para fazer a troca pela cédula de dois reais. Quantas moedas sobraram? Olha, a Rafaela já está falando, a Lara, sobraram, professora Juliane, três moedas. Muito bem. Então, sobraram moedas? Sim. Sim. Quantas? Três moedas. Três moedas. Será que dava para a gente fazer diferente esse agrupamento para eu viver? Ah, daria sim, Prô. Vamos tentar fazer diferente? Nós poderíamos, é isso. Esse agrupamento? Isso. Se a gente mudar o agrupamento, vai diminuir a quantidade de moedas que vão sobrar. Pode ser, vamos... Que outro agrupamento a gente pode fazer? Pode lá, Prô? A gente pode começar com as moedas que sobraram, não é verdade? Duas de 25. As duas de 25. Com mais três de 50. Mais três de 50? É, vai dar dois reais. Aqui tem um real, ó, dois reais aqui. Isso. Duas de 50 e duas de 25. Aí tem um real e cinquenta, Prô. Opa, perdão. São três de 50. Ai, eu adoro moedas, mas de vez em quando elas me... São três de 50 centavos. Vai dar um... Verdade. Mais. A Prô adora moedas, mas às vezes... Ai. E aí a quantidade vai diminuir de sobra. Aí, ó. Então, aí temos aqui. Dois reais. Dois reais. Opa. Dois reais. Mais dois reais. Mais dois reais. Mais dois reais. Mudando o agrupamento, muda a quantidade de sobra de moedas. Olha que interessante, pessoal. Aí, quando vocês forem fazer isso na sua casa, vocês tiverem uma quantidade de moedas e quiserem trocar por cédulas, é legal pensar nesses arranjos que dá para fazer, nessas trocas diferentes. Então, podem sobrar três moedas ou... Duas moedas. Duas moedas. Vai depender do seu agrupamento. E ainda dá para fazer outro arranjo, não é, Prô? Sim, estão falando que sim, professora. E se a gente fizer assim, ó. Vamos agrupar as moedas de 50 centavos. Essas duas moedas de 50 centavos, que formou um real, com mais uma moeda de um real. Agora sobra uma moeda. Agora sobra uma moeda. Então, dependendo do agrupamento, vai sobrar três moedas, duas moedas ou uma moeda. Muito bem. Eu gostei muito da participação de vocês. Vocês estão indo muito bem nesse negócio de trocar moedas. A Pro Juliana que se atrapalhou aqui, mas vocês estão indo super bem. Então, sobrarão moedas nessa troca? Sobrarão. Sim. Quantas moedas? Três ou duas ou uma, dependendo do agrupamento de moedas que você fizer, do arranjo das moedas que você fizer. Isso, é importante você fazer o registro do seu agrupamento. Se você agrupou de uma maneira, pode sobrar três, dois ou um. Exatamente. E qual é o valor total das moedas que não foram trocadas pelas cédulas de dois reais? Aí não tem erro. Aí não tem erro, o valor é o mesmo. Vai sempre sobrar um real. Sempre vai sobrar um real. Porque ele tinha nove reais e aí, para trocar por cédulas de dois reais, sempre vai sobrar um real. Porque eu vou ter dois, quatro, seis e oito reais em moedas de cédulas de dois reais. Então, no caso de nove reais, sempre vai sobrar um real. Agora, o tipo de moeda que vai sobrar, isso depende do seu arranjo. Gostaram da atividade? Eu espero que sim. Com certeza. Foi uma aula bem gostosa, professora Ju. Isso aí. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Daqui a pouco, a gente volta com mais matemática. Tá bom? E continuem trocando as suas moedinhas. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.